Quem trabalhou com carteira assinada até 4 de outubro de 1988 pode não saber que tem direito ao saque dos recursos do PIS-PASEP, contribuição das empresas que hoje vai para financiar ações de desenvolvimento econômico e pagamento do seguro-desemprego. Se tiver vai ser ótimo, maravilhoso, que aí eu posso sacar esse dinheiro. Se eu achar que tem direito, eu vou procurar. O que tiver é bem-vindo. Ah, lógico, claro que sim, é bem-vindo. A liberação do dinheiro será feita por meio de medida provisória. Para facilitar a retirada do recurso, a idade mínima foi reduzida de 70 para 65 anos para os homens. No caso das mulheres, a idade para o saque também era de 70 anos e passou para 62. O calendário de liberação deve começar em outubro. E o governo vai facilitar o saque dos recursos do fundo PIS-PASEP. A medida vai beneficiar quase 8 milhões de pessoas. Vamos liberar 16 bilhões de reais para 8 milhões de pessoas que estão nessa condição acima de 65 anos e 62 homens e mulheres. A maioria dos cotistas tem um saldo de em torno de 750 reais, ou seja, são valores que vão para pessoas realmente necessitadas, que precisam desse dinheiro até para manter as suas despesas mais básicas. A partir de outubro, aquelas mulheres com 62 e o homem com 65 poderá ir ao estabelecimento bancário para sacar os seus valores. E, convenhamos, não é pouco, não é? Muitas vezes parece que é pouco, mas eu vi que a média é de 1.200 reais por pessoa. Isto tudo será uma injeção na economia, além do que se cumpre mais uma função social. Para saber se tem saldo no PIS-PASEP, os trabalhadores da iniciativa privada devem procurar a Caixa Econômica Federal. E os servidores e empregados públicos devem recorrer ao Banco do Brasil. No caso dos cotistas já falecidos, os herdeiros terão direito aos recursos do PIS-PASEP. Em junho de 2016, o saldo médio por cotista era de pouco mais de mil reais. Para este economista, a medida vai beneficiar os aposentados e injetar dinheiro na economia. Se destinam a pessoas idosas, na faixa de 65 anos. Então isso vai ser muito importante porque é um segmento que consome muito e tem necessidade. Então, de uma hora para a outra, você vê um recurso pingando na conta. Então isso anima de qualquer forma e anima o comércio e anima a questão de pagamento de alguma dívida que você tem adquirido. E também não podemos esquecer o lazer.